Se você não viu, viu. Agora, a gente tá batendo 10k, a gente já bateu. E bateu os 100 mil, né? 100 mil de inscritos nesse canal. Já se inscreve, já compartilha. Vai, meu jogador! Vai, meu jogador! Faz tua graça! Domina! Domina! O gramado foi de propósito. Além do gramado fazer de propósito, o gramado não gosta dele, hein? Gramado não gosta... Porra, olha o tempo certinho, velho. Até eu, velho, até eu. Até eu, se fosse eu, tava ali já esperando, já. Porra, que gramado do caralho! Rapaz, eu juro pra você, se eu não tivesse 20 dias sem beber, eu falaria que eu tava bebendo. Olha o jeito que o carro tá indo. Caralho! Intálico, velho. Tá intálico. Aí! Eu achei que eu tava bebendo aí. Difference! Porra! O carro tá indifference, velho! Ah, peste, velho, por isso que os homens vivem menos aí, caralho! Qual a necessidade de fazer isso? Nenhuma! Que isso, gente? É que uma pessoa pedala. Ah, vai, moço, pedala. Ai, vai. Ah, vai, moço, pedala. Ah, vai, moço. Cara, eu acho que ele tem algum problema na perna, porra. Só pode. Que poeza! Parece aquele desenho lá, velho. Porra, aquele desenho lá. Que o cara anda com as perninhas assim. Eu esqueci, caralho, velho. Porra! Mas pedala desse jeito. Eu acho que ele tem algum problema nas pernas, porra. Não é possível não, velho. Mas lavou o prato, não foi? Lavou. Mas também, pô, tu lavou? Lavou, pô. Só enxugar e guardar. O que é bichinho que tá mangana? Meu Deus. Pega-me pra ela. Chaga o quê? É da roça, é da roça. Essa mulher é da roça. Joga-me pra ela. Me. Uma forma disfarçada. De chamar outra mulher de galinha. Disfarça. É assim. Joga-me pra ela. Joga-me. Puta que pariu. E esse, esse é o melhor amigo dele. Essa amizade aqui. Essa amizade aqui. Vai anos, anos. Brigam, volta. Brigam no mesmo dia, na mesma hora. Já se revolta, já se beija, já se abraça. Esse é o melhor amigo. Cara, eu fiz muito isso, velho. Na escola, no tempo de escola. Que vendia pastel lá. A mulher chamava Marlene. E aí, velho. Toda vez eu fazia isso com os caras, velho. Os caras também faziam comigo. Rapaz, é mó melava a farda, calça. Puta que pariu, velho. Vou avisar logo, hein. Vou entender legal, mas não, hein. Pô, aí é sacanagem já. Mais um buraco de bala na minha caixa d'água. Esse é o tipo de problema só quem mostra... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Não, primeiro não. Tem mais um ali. Tem outro aqui. Ali tem um. Lá vai dar mais uns dois. Torra. Porra, sacanagem. Esse aqui pegou bem embaixo. Porque o sertão vai ser foda. Vou entender legal, mas não, hein. Próxima vez que acertarem a minha caixa d'água, eu vou pegar meu 38 e vou cair pra picha também. Tô avisando logo. Caralho, é foda, velho. Vou pegar meu 38 e cair pra picha também. Caralho, é foda do nada. Dá uma gotela em casa. Ninguém sabe o porquê. É a caixa d'água que levou um tiro. Porra. Morar aí. Morar na favela é assim, velho. Tiro pra tudo que é lado. Faz isso aqui no Brasil. Faz isso aqui no Brasil. Aí, ó. É desse jeito mesmo. Vem cá, fila da puta. É desse jeito mesmo. Faz isso no Brasil, porra. Achando que brasileiro vai... É nada. Ai, Gabriel, me ajuda, Gabriel. Ai, Gabriel, me ajuda aqui. Esse pé... Esse pé dela tava segurando há muito tempo. Caralho, deu até vontade de peidar agora. Homens no seu estado normal. Vamos! Caralho, pegou a 10 e a faixa, hein? A 10 e a faixa.